Música Realmente é uma equipe bastante técnica, pelos poucos dias que eu estou aqui de trabalho, reconhecendo os companheiros, a gente tentando se entrosar na maneira mais rápida possível, entrosamento da equipe, a gente sabe que vai vir ao decorrer da competição e nos treinamentos daqui em diante. Cara, eu não vou estimular a meta, acho que isso aí deixa para o final, acho que eu tenho que trabalhar, meu foco é trabalhar forte, temos uma missão muito difícil que é subir para a Série B, esse é o primeiro passo, e a gente conquistando esse passo, obviamente vamos disputar, tentar disputar o título, por que não ser campeão? Então, mais uma coisa de cada vez, acho que o primeiro passo agora é a equipe se ajustar, ter o entrosamento o mais rápido possível, e os gols vão sair naturalmente, isso aí fica entre, segredinho entre eu e Deus. Você vai vestir a 9 e tem esse estigma de que botou a 9 e tem que fazer gol, mas você não é aquele atacante de referência, pelo menos não vai atuar como o homem de referência, você é um cara que sai bastante para vir ajudar seus companheiros, ou para puxar a marcação, ou para voltar, para que todos possam atacar em bloco, e evidentemente, quando você provoca essa situação, você vai ter mais um ou dois companheiros que vão estar em condições tão boas quanto você, de fazer o gol. Esse espírito de conjunto, essa força de conjunto, pode ser um diferencial do Botafogo? Não depositar só no Edno a responsabilidade de marcar todos os gols? Não, acho que a responsabilidade é de todos, desde lá do gol até o ataque, acho que todos têm que ter participação, é claro, pelos clubes que eu joguei, pelo histórico, a cobrança vai ser maior em cima de mim, e eu estou tranquilo quanto a isso, já passei, vocês sabem do meu histórico, já passei por grandes clubes, já passei por clubes, a pressão é enorme, então, isso aí eu estou acostumado, não vou fugir da minha responsabilidade, mas acho que é tudo num conjunto, e como você falou, eu não sou um centroavante fixo, até porque hoje, se o centroavante ficar fixo, ele morre de fome, então, você tem que movimentar, buscar, jogar nas costas dos volantes ali, fazer com que os zagueiros saiam na caça, e aí abre espaço para um companheiro, infiltrar um volante, um meia, um ponta que entra na diagonal, então, as equipes se preocupam muito em me marcar, os treinadores colocam muitas vezes dois, três jogadores para me marcar, e aí, é nessa hora que a gente tem que ter inteligência, e vir um homem surpresa, quando abrir uma brecha, para que a gente possa ali concluir um gol, mas isso tudo, como falei, vai vir um trozamento no dia a dia, nos jogos, eu acho que a gente, pelos dias que eu estou aqui, o trabalho está sendo bem feito, bem, até acima do que eu esperava, tipo, uma equipe já, parece que no jogo, no primeiro jogo que a gente teve, nos treinamentos, parecendo uma equipe que já se conhece há um, dois anos, né, tudo muito rápido, e eu tenho certeza que, né, já deu certo, e agora a gente trabalhar e continuar colocando aí em prática no dia a dia, para que as coisas venham a acontecer ao natural. Edno, boa tarde, quando você foi apresentado, o Moraes ainda não tinha sido anunciado aqui como reforço do Botafogo, e na segunda-feira ele falou pela primeira vez, e perguntei a ele sobre a dobradinha Edno e Moraes, que deu muito certo no São Bento, e ele também relembrou passagens pelo Corinthians. O fato desse entrosamento, você já conheceu o Moraes e ter dado muito certo onde vocês passaram, como é que você viu a chegada desse jogador e o que esperar do Moraes, falando agora do Edno como companheiro, por já conhecer ele de outros times? Cara, quando eu assinei aqui, né, o vice-presidente e o presidente perguntaram do Moraes, para mim, né, o que eu achava do Moraes, né, perguntando das referências, eu disse, pô, as referências do Moraes é a melhor possível, né, não só porque joguei, mas, né, conheço o caráter, a pessoa, né, a família, né, dele, então, um grande profissional, e é onde a gente jogou junto, né, pelo entrosamento, né, deu certo no Corinthians, deu certo no São Bento, né, e, obviamente, vai dar certo aqui no Botafogo, né, eu acho que é um grande jogador, um grande companheiro de ataque, é um cara que se movimenta muito, né, ninguém dá nada pelo Moraes, por esse pequenininho, mas é um cara que segura bem a bola, um cara experiente, né, um cara inteligente, né, e eu acho que estamos bem servidos, não só com o Moraes, mas com o Vitinho, com o próprio Pituca, enfim, com todos os jogadores que estão aqui no elenco, eu acho que o Botafogo está bem servido de atletas em todas as posições e todos sem condições de jogar, né, eu acho que é cada um procurar o seu espaço, aquela briga sadia, né, no dia a dia, para que o clube venha a crescer, o futebol do clube venha a crescer, do elenco, e isso todo mundo vai sair ganhando no final.